Olá! Aqui vou pintar esse peixinho feito de gesso. Vamos ver como vai ficar depois de pintado. Estou usando essa tinta para tecido, mas se você tiver a tinta IPVA para artesanato, você pode usar também. Essa tinta seca rápido. Aqui é só você espalhando, logo a tinta vai secando. Estou pintando com o amarelo, mas se você preferir, você pode pintar com outras cores. Você que está assistindo esse vídeo, já deixe aqui seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aqui você vai usar a sua criatividade misturando as cores. Aqui no canal tem muitos vídeos legais, então não deixe de se inscrever. Já aproveita e se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho para você não perder a notificação do próximo vídeo. Ative o sininho para você não perder a notificação do próximo vídeo. Ative o sininho para você não perder a notificação do próximo vídeo. Com esse pincel mais fino eu pinto o olho. Então amigos, esse é o resultado da pintura. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.